nada de errado com ele nada Brian eu quero ser alguns traços de personalidade mas você vai se dar bem com ele, tá bom pera aí, ele não é retardado não, né olha aqui, Dully, esse cachorro já trabalhou mais do que eu e você juntos eu acho que ele está vazio demais ele está um pouquinho estressado o que você quer dizer? nada, só que ele é meio esquisito de vez em quando esquisito? puxa o barro um pouquinho, filho, vai aí agora ele não é muito sociável coloca isso aqui o que é isso? não é a última moda eu não preciso disso não, Brian é normal, Dully, todo mundo usa coloca é uma perda de tempo por que você não deixa o cachorro me farejar um pouquinho? tá bom, filho, não puxa mais nada veste, Dully você entende alguma coisa de animais? por acaso tem que entender? você já teve algum? já tive muito de que tipo? como assim? por exemplo? ué, animais peixe, peixinhos vamos lá, Dully vai, pega e puxa lá agora o animal é a sua voz que eu já conhecia tá bom? era peixe de briga, chinês mas puxa ai eu acho que não, ficou muito bem coloca a máscara puxa e solte aí, vá, solte eu vou ter que lutar uma espada com o cachorro? é